Música Olá, bom dia pra você que está ligadinho aqui na TV Anhanguera. Seja bem-vindo à edição de hoje que vai trazer os seguintes destaques. Tentativa de fuga da casa de prisão provisória de Palmas. Os detentos chegaram a explodir o muro da penitenciária. Moradores reclamam da insegurança na capital com lojas e casas sendo alvos constantes de furtos e roubos. E ainda hoje como foi a audiência do caso da professora Daniele, assassinada no fim do ano passado na capital. E veja ainda nessa edição as novas regras da aposentadoria são o tema do Bom Dia Responde. Participe com perguntas pelo e-mail, QVT, WhatsApp. E do nosso estado a ocupação em frente à prefeitura pela cobrança do processo de reintegração de posse dos terrenos de um bairro. E a gente mostra também fiscais e conselho regional de medicina vão até o Hospital Geral de Palmas para verificar o uso de macas do SAMU como leitos. E veja também a psoríase que não tem cura, mas tem tratamento que pode melhorar a qualidade de vida de quem tem a doença. Acompanhe também os testes gratuitos de dengue, zika e chikungunha que serão oferecidos lá em Gurupi. E tem esporte com a garotada que vem representar o Tocantins nos Jogos Escolares da Juventude. Tudo isso e mais a partir de agora no BDT. Moradores do setor Alto Bonito em Araguaína ocupam a frente da prefeitura desde a manhã de ontem, cobrando providências do poder público quanto ao processo de reintegração de posse dos terrenos.